Olá, você que assiste este vídeo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao projeto Dialogando com a Biblioteca. Chegamos à nossa 46ª edição, aqui no canal Libras em Prática. É o primeiro Dialogando de Dezembro e o antepenúltimo de 2022. Nessa edição, vamos dialogar com o professor Pedro Henrique Witts. Vamos saber mais sobre esta obra. Surdos Mundi, Educação Linguística de Surdos no Século XX. Vamos continuar ampliando os nossos conhecimentos. Descobrir uma parcela dessa pesquisa, que explorou documentos antigos no acervo do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Seguindo a nossa programação, o próximo dia 3 de dezembro já teremos este encontro marcado. Será no sábado, às 15 horas. Vai perder? Se está chegando agora no canal, seja bem-vindo! Neste card aqui acima, você vai encontrar a playlist completa do projeto. Ou poderá acessar este QR Code aqui no cantinho. Se ainda não fez, corra aqui abaixo, já deixe o seu like, anote em sua agenda para não esquecer, já compartilhe com seus contatos, inscreva-se logo no canal e já ative o sininho de notificações. Então, esperamos você no dia 3 de dezembro. Um grande abraço! Tchau, tchau! Ah! Você já ouviu falar do Superfanks? Ou no Valeu Demais? Este recurso permite a você, inscrito no canal, enviar-me um comentário exclusivo, colorido e personalizado durante as minhas transmissões. Você poderá adquirir um Valeu Demais durante qualquer exibição. O que for arrecadado será destinado à aquisição de novos livros, para sorteios aqui no canal e para a geladeira do projeto Sabores e Saberes, e outras aquisições para melhorar a qualidade das transmissões e do cenário. Então, conto com o seu Valeu Demais! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!